... as políticas da história universal, é isso? Marcelo, copiei correto? Ok. Eu quero crer, porque ele me contou, que é um dos muitos trabalhos de elaboração em torno da teoria da história, das fronteiras entre a teoria da história e a teoria política, que Marcelo vem elaborando recentemente em conferências, muitas delas publicadas, e que os amigos, e não só os amigos, mas os leitores gostariam de ver postas em um livro de adenses, além de publicadas, como já tem sido. Feita a torcida, chega de falar, e a palavra é dele. Ok. Alô. Obrigado, César Guimarães, com quem eu dividi o último curso que eu dei aqui, e talvez divida um próximo. Quem sabe, não é? De teoria 1. Que o Pedro agora está tendo a honra de dividir com o professor César Guimarães. É sempre difícil estar aqui nessa mesa, nessa sala, e com esses amigos aqui. Então, difícil porque é bom, não é porque é ruim, não, porque é bom. Mas vamos tentar, não é, Charles? Vamos tentar. Quando o Christian insistiu muito que eu definisse uma data e um tema, para falar aqui, eu não sabia muito bem o que eu ia estar fazendo, e dei um título chamado Limites Políticos da História Universal, que é um título um pouco estranho, engraçado, porque não esclarece nada, nem o que é limite, nem o que é político, mas em suma, título é assim mesmo, a gente joga. E isso tinha a ver com esses trabalhos que o César se referiu. Na verdade, eu escrevi, eu acho que certinho, nos últimos quatro anos, eu escrevi quatro trabalhos. Um deles, os quatro foram publicados, o último foi publicado agora. Um chama-se As Armadilhas da História Universal, o outro chama-se A Moderna Experiência do Progresso, o outro chama-se Futuro Presente, e o outro chama-se Silêncios da História, Experiência e Narrativa e Acontecimento. E esses quatro textos têm trabalhado com coisas que, na verdade, eu acho que eu fiquei a vida inteira trabalhando. Desde sempre eu trabalhei com as relações entre a teoria política e a teoria da história. Isso que eu faço, eu continuo fazendo, curiosamente, para espanto dos historiadores, não dos cientistas políticos, que acham o tipo de teoria da história que eu faço um pouco estranha aos historiadores que estão mais preocupados com coisas da ordem, da epistemologia, da construção do conhecimento, da microhistória, etc., etc. E o que eu gostaria de fazer, o que eu sempre tenho na cabeça, é tentar pensar onde nos encontramos hoje, do ponto de vista de um pensamento sobre a história. E quando eu penso em limites, eu penso justamente o fato de que nós, imagino eu que uma certa consciência, não sei se ocidental, se global, não sei, alcançou um certo limite, um certo teto, uma certa... esgotou-se a possibilidade de pensar aquilo que no século, no final do século XVIII, se chamou de história universal. História universal é um termo enganoso, porque a gente fala história universal assim como a história de tudo o que acontece. Mas história universal é um conceito que foi formulado no final do século XVIII, mais particularmente, de modo sistemático, na teoria da história de Kant. A ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. E isso, no alemão, é mais fácil de ver, porque a palavra se muda, a palavra se altera. Havia... Sempre houve história de muitas coisas, eventualmente de várias partes do mundo ao mesmo tempo. A gente pode falar que, desde Políbio, Políbio, a sua história de Roma é, na verdade, uma história do mundo. Mas é uma história do mundo porque o Império Romano se confunde nas suas fronteiras com o mundo, com o mundo conhecido. Então, por isso, é uma história do mundo. Na verdade, é uma história de Roma que ocupa o ecúmeno. Ela não é uma história sequer mundial. Mas sempre houve movimentos, mesmo no mundo grego e romano, no sentido de se tentar acertar cronologias dos acontecimentos de vários lugares do mundo. E a isso, com frequência, se deu um nome latino de história universal, histórias universais. E é interessante que Kant vai utilizar esse termo na ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita na sua reflexão sobre a história para dizer que o que eu estou falando não é de uma história universal, não é de um conjunto erudito de informações que reúne tudo aquilo que nós podemos saber sobre a experiência humana. Eu estou falando de uma velha triestista. Ele dá esse nome, que poderia ser traduzido imediatamente como história mundial, na história do mundo, mas foi traduzido como história universal por nós, é o mesmo termo de Hegel, que Hegel vai usar, para falar da possibilidade de um princípio de inteligibilidade racional para o desenvolvimento da história humana. Então, não se trata de um acúmulo de erudição, não se trata de um acúmulo de informação, não se trata de contar todas as histórias que existem por aí, que nós podemos conhecer, mas, pelo contrário, se trata de pensar o conjunto da experiência humana, na verdade, da aventura humana na Terra, desde a pré-história até o contemporâneo, como uma coisa só, como uma unidade só, como uma história com H maiúsculo, como uma história que tem como seu sujeito a humanidade, não mais os romanos, não mais os poloneses, os brasileiros, ou japoneses, ou papado, ou seja lá quem for, não mais uma história da cidade, não mais uma história da guerra do Peloponneso, não mais uma história de Florença ou da Itália, não é uma história de nada, é uma história, é apenas uma história com uma dimensão intrínseca da própria existência humana, que, de algum modo, para nós, é algo absolutamente dado, quer dizer, nós falamos nisso como se fosse a coisa mais natural do mundo, nós temos essa dimensão da nossa vida como produto de uma história e coisas assim, mas isso não era assim até outro dia, não é? Se nós pegarmos mesmo as primeiras reflexões no âmbito mesmo do iluminismo europeu, pega Montesquieu, por exemplo, essa noção não está presente ali, está presente a história de Roma, está presente uma sociologia das formas de governo, uma teorização que se pretende universal, mas esse termo não aparece ali como alguma coisa, como uma unidade ontológica que possa ser pensada a partir de um princípio racional de inteligibilidade. Então, isso, a rigor, é uma novidade do final do século XVIII, isso tem uma história longa, que é a Constituição da própria modernidade, século XV, XVI, XVII, mas nós podemos olhar para Maquiavel, por exemplo, ou para Hobbes, ou para Locke, e não há nada parecido com isso ali. O que há é uma perspectiva, são perspectivas políticas que se elaboram a partir de uma noção que imagina que o futuro será parecido com aquilo que já aconteceu. Ou dizendo de outra maneira, não que os fatos tenham que se repetir, mas que aquilo que nós esperamos que pode acontecer, de algum modo, tem analogia ou é parecido, semelhante com as coisas que já aconteceram. De modo tal que, quando eu penso o futuro, eu penso o futuro de algum modo colonizado pela experiência do passado, como se a experiência do passado me esclarecesse acerca daquilo que pode acontecer. Lógico que pode haver acaso, pode haver algumas surpresas, mas não se imagina que o futuro será algo de uma natureza radicalmente heterogênea em relação à experiência do passado. Isso no âmbito de um modelo clássico, de um mundo, eu diria até, generalizando muito, até meados do século XVIII, é um pouco assim que se pensa a história. A gente pode até fazer uma generalização um pouco irresponsável e pensar de gregos ao século XVII, a história dos historiadores, não só dos historiadores, tirando a parte religiosa, a ideia de que, em suma, Deus vai aparecer de novo, vai encarnar novamente em juízo final, acontecimentos cósmicos ou divinos, tirando essa parte, aquilo que diz respeito apenas à ação humana, que a ação humana de algum modo se regerar de modo mais ou menos semelhante àquela que ela já aconteceu. Por isso mesmo, é possível um livro como o Príncipe. O livro como o Príncipe é possível na medida em que o conjunto de regras de conduta apontados ali derivam de uma experiência que reúne ao mesmo tempo, num mesmo espaço, como diria Koseleck, num mesmo lugar, no mesmo saco, no mesmo baú da experiência humana, os romanos clássicos e o César Borja e os companheiros ou os contemporâneos de Maquiavel. E esses exemplos são usados simultaneamente como uma espécie de laboratório, diríamos nós hoje, a partir dos quais nós poderíamos experimentar as máximas de Maquiavel para dizer quais são aquelas que devem ser utilizadas ou não, honestas naquela circunstância, aquela taxonomia toda que Maquiavel faz. Isso supõe uma certa regularidade da natureza humana, mas não só da natureza humana, supõe uma regularidade também das condições de vida. Quer dizer, não haverá um, embora possa haver inovação, possa haver novidade, não haverá uma inovação, uma novidade que rompa completamente como uma novidade radical o horizonte de expectativas daquela teoria. Imagino que Hobbes possa ser pensado assim também, Locke também, acho que já é diferente quando pensamos em Rousseau, mesmo quando no interior de uma teoria do contrato, porque essa teoria não vem sozinha, ela vem junto com o discurso sobre a origem e a desigualdade dos homens que precisa, de algum modo, historicizar essa origem para denunciar a sua vileza. Então, quando eu estou falando de história universal, eu estou falando de um certo modelo, de uma certa maneira de pensar a história, que eu tentei um pouco formalizar aqui em um dos textos, que eu já não, nem sei se eu gosto tanto, mas é o que eu tenho, para pensar um pouco essa, aonde estamos nós em relação à história. A minha sensação, isso é um certo sentimento associado a uma pesquisa um pouco, não sei se é sintomatológica, ou se é topológica, topográfica, não sei, sobre como é que nós temos lidado com o futuro, e como é que nós temos lidado com o passado, quer dizer, como é que nós contemporaneamente, esse nós é um problema, nós que é em cara pálida, mas, em suma, é assim que eu posso dizer, contemporaneamente, termos lidado com, do ponto de vista da teoria da história, com a estrutura temporal, com a relação entre passado, presente e futuro, quer dizer, como é que essa relação se monta hoje para nós. E a pesquisa, um pouco, foi sempre, meio que desde sempre, porque quem me falou disso foi Toqueville, no famoso capítulo 20 do livro 2, da segunda parte, quando ele tem, ele escreve um capítulo chamado de algumas tendências particulares aos historiadores democráticos, e aquele capítulo, para mim, acho que disse tudo que eu vou dizer aqui também, mas, de qualquer maneira, dizendo uma outra linguagem. O Toqueville, para quem se lembra daquele capítulo, ele está no âmbito, no âmbito, no contexto do livro, em que ele está discutindo como que a igualdade, a igualdade de condições sociais, que é aquilo que define a democracia como Estado social, nos Estados Unidos, e, na verdade, no mundo moderno em geral, como que a igualdade, a experiência social da igualdade produz consequências nos vários âmbitos da vida em geral, da vida da cultura, no jornalismo, na poesia, no amor, também no voto, também na forma de governo, etc., etc., e é um capítulo que ele se dedica exatamente a pensar quais são as consequências da igualdade social para a historiografia, para a escrita da história, para o pensamento sobre a história, para as concepções de história. E, nesse capítulo, ele faz uma comparação entre os historiadores e os... e os... Como é o nome das pessoas que assistem ao espetáculo? Os espectadores. Obrigado. E os espectadores do teatro, dizendo assim, quando se vive uma sociedade muito desigual, uma sociedade aristocrática, quer dizer, uma sociedade em que as desigualdades não são móveis, elas não são porosas, onde a mobilidade social não existe, ou se existe, ela é muito... ela é ínfima, ela é precária. Quando se vive uma sociedade aristocrática, então, onde a desigualdade é de natureza hierárquica, o espectador, quando vê uma peça aristocrática, produzida no mundo aristocrático, essa peça ocorre como? Ela ocorre como, no procênio, alguns poucos personagens que se relacionam entre si e cujas ações, cujas palavras fazem mover a trama toda. E, eventualmente, lá no fundo, tem lá um barulho, a multidão, tem alguém por lá, mas tudo o que acontece naquela trama é definido pela ação de determinados grandes personagens que ocupam o procênio, ocupa a parte da frente do palco, de modo tal com que o espectador fica sempre impressionado pela ideia de que a trama da vida, a trama da história é movida pela ação de grandes e poderosos personagens que são capazes de vir à frente e dirigir toda a cena. E, no mundo democrático, um mundo em que não há mais esse tipo de desigualdade, em que as desigualdades são móveis e que tendem a uma aproximação das condições sociais, diz ele lá, entre nobres e plebeus, na verdade, entre todos os homens, também entre os homens e as mulheres, entre os negros e os brancos, etc., etc., como ele faz na análise da democracia na América, esse é o mundo que tende a constituir um teatro que é o teatro da multidão. O que tem no palco é uma indistinção entre o procênio e a parte de trás, em que hora o personagem que está atrás está na frente, a hora que está na frente está atrás e aquilo tudo que o espectador consegue observar é, na verdade, o movimento da própria multidão. Ele não consegue mais identificar na ação de ninguém, na fala de ninguém, a origem da direção daquela cena que ele assiste, produzindo no espectador a sensação e o sentimento de que aquela multidão se move como um todo, hora para cá, hora para lá, a partir de um motor que não é mais a ação dos indivíduos, mas é alguma coisa que se encontra fora delas, fora dela, fora da ação individual. E Toqueville compara, então, e começa a pensar, bom, então, uma historiografia produzida em condições democráticas, modernas, é uma historiografia que acaba falando de grandes grupos e acaba associando esses grandes grupos no tempo a partir de um conjunto de categorias que são cada vez mais abstratas e cada vez mais gerais, tornando a cena e a trama cada vez mais independente da responsabilidade de atores que possam ser identificados por ela. São as multidões, são as massas que ocupam o cenário e que, nesse sentido, para falar delas, eu tenho que falar com categorias abstratas e gerais. Essa é, inclusive, uma característica própria da linguagem em condições democráticas. Na medida em que você não tem mais como apontar este ou aquele personagem como saliente na cena da multidão, você fala da multidão como um todo, para falar da multidão como um todo, você vai usar categorias gerais. Toqueville diz que o melhor exemplo que ele vê disso é ele mesmo. É ele mesmo quando ele descreve que o desenvolvimento da desigualdade no universo cristão é uma realidade providencial que produz resultados. Ele diz, quando eu digo isso, eu estou dizendo que a igualdade produz resultados. Então, o sujeito da frase é a igualdade, mas o que é a igualdade? Se não um conceito abstrato. Então, diz Toqueville, mas eu não consigo falar de outra maneira. Então, embora eu perceba que há um problema nessa abstração e nessa linguagem genérica, eu não consigo epistemologicamente me referir a esse mundo se não pela via de uma linguagem genérica. O grande problema que Toqueville vê nisso é que a ausência da responsabilização das ações acaba levando a um conjunto de concepções mais ou menos mecânicas ou mais ou menos teleológicas, mais ou menos genéricas acerca do desenvolvimento da história. de modo tal que se pode fazer uma frase como essa dele mesmo que nos últimos sete séculos, conforme avançamos a cada 50 anos, a igualdade de condições produziu uma aproximação entre nobres e plebeus. Essa é uma frase absolutamente genérica em que você não sabe quem produziu o que senão a igualdade em si. Por outro lado, ao observar uma historiografia aristocrática, essa historiografia consegue perfeitamente definir, dada a natureza da cena, então existe uma relação entre ontologia e epistemologia, não é uma coisa abstrata, na experiência aristocrática, essa cena, o espectador consegue perfeitamente narrar uma história e apontar a responsabilidade e a origem das ações, dos atos que produzem as suas consequências no tempo. De Stockeville, a historiografia aristocrática, ele não diz assim, ele diz a história dos antigos, embora fosse epistemologicamente, seja epistemologicamente insuficiente para a nossa vida de hoje, de hoje, modernos, igualitários, ela ensinava a comandar. E a historiografia democrática só ensina a obedecer. Nós obedecemos forças históricas que são superiores à nossa vontade, que são superiores à nossa capacidade de agir, que são superiores à nossa capacidade de contrarrestar, de resistir, etc., etc., levando, aí é o preconceito dele, não tem jeito, levando os cristãos a se tornarem turcos. Quer dizer, a doutrina do fatalismo, a doutrina do Maktub, a doutrina do está escrito, acaba sendo a doutrina também da historiografia contemporânea. Então, o que eu fico fazendo é um pouco girando em torno de alguns aspectos dessas questões, tentando pensar o seguinte, se ali, na passagem do século XVII para o XVIII, nós assistimos à constituição de um tipo de conceito de história completamente distinto, na verdade, daqueles que existiram antes do século XVII, embora a palavra seja a mesma. O seu significado mudou bastante, sem que, para isso, você tenha que perder os significados anteriores, pelo contrário, o conceito moderno de história abarca todos os conceitos anteriores de história como narrativa, etc., etc., mas assume uma unidade ontológica, um processo histórico que é universal, quem tem a humanidade como seu agente é fundamental. E essa humanidade, tanto faz aonde que ela esteja, ela começa lá na China ou na Índia, depois ela se transmigra de algum modo como espírito hegeliano para o mundo grego, depois para o cristianismo romano, depois para o mundo da reforma do Renascimento, depois para o iluminismo, quer dizer, em cada momento a ponta de lança dessa história universal está num espaço diferente, numa geografia diferente, mas tanto faz, essa geografia está unificada por um discurso temporal, por uma unificação temporal, por uma temporalização da humanidade do seu caminho em direção a algum lugar, a algum lugar. Eu fico me pensando se nós não estamos aí num momento de inflexão também desse tipo de experiência que dependia em grande parte de uma noção de progresso, por exemplo, que pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial vem sendo sistematicamente solapada. Desde muito antes, desde o momento que ela nasce, lógico, mas eu não estou falando de uma coisa intelectual, estou falando assim de uma experiência social, de uma descrença nessa capacidade humana de sublimar os seus instintos primários na produção de uma civilização superior, etc., etc., e que me parece que desde ali vem sofrendo sistematicamente derrotas, eu diria, ou desilusões ou desalentos na associação tradicional de que o progresso associaria o desenvolvimento científico-tecnológico com o progresso moral e político e coisas desse tipo. E fico pensando o que significa para nós em comparação, porque é sempre em comparação, em comparação para nós, para as nossas teorias políticas, para as nossas teorias em geral, para a sociedade, para os programas dos candidatos, o que significa pensar futuro, pensar futuro. E fico imaginando se nós ainda temos espaço socialmente relevante para o pensamento do futuro como algo qualitativamente heterogêneo em relação à experiência que nós temos hoje. Ou se nós não estamos vivendo alguma coisa onde esse horizonte de futuro se aproximou da nossa experiência contemporânea, ao contrário daquilo que aconteceu no final do século XVIII e durante o século XIX talvez todo, se aproximou da nossa experiência contemporânea e o que nós pensamos como futuro é um pouco mais desse presente que nós temos melhorado. Um pouco mais de igualdade, um pouco mais de políticas sociais, um pouco mais de distribuição de renda, um pouco mais de liberdade, um pouco mais do que nós temos. Isso é muito diferente do que acontecia em meados do século XIX. se nós pensarmos em Marx, para usar o exemplo que talvez seja o mais claro, mas, desculpa, usar o exemplo mais claro, talvez fosse melhor usar exemplos mais obscuros. Quando Marx fala em comunismo, no manifesto do Partido Comunista, o comunismo é um conceito ausente de referência no mundo. Ele não está descrevendo nada. ele está, ao mobilizar conscientemente esse texto, esse termo, ele está usando um conceito que aponta claramente para um futuro que recusa o mundo tal como ele é e que tem um quântum de expectativa que é infinitamente superior ao quântum de experiência presente no interior do próprio conceito. Óbvio que a gente pode sempre dizer que existe alguma referência às comunidades primitivas, não sei o que, em suma, interpretações possíveis de Marx, mas seja como for, claramente o conceito de comunismo, ele está apontando para um mundo outro, que não aquele que está ali. E me parece que quando hoje nós falamos de democracia ou de social-democracia, não sei ainda, acho que falam em comunismo, se aponta para alguma coisa que é muito mais ancorada numa experiência, numa descrição muito mais próxima ao que nós temos no presente do que alguma coisa que é um descolamento completo do horizonte de expectativas em relação aos passos de experiências como foi o que se produziu ao final do século XVIII e ao longo do século XIX. É a possibilidade de um mundo novo. Possibilidade de um mundo novo. isso tudo é muito genérico, muito complicado. Obviamente que se a gente pensa, por exemplo, em genética, claramente existe o desenvolvimento de um progresso do desenvolvimento da genética hoje, ou da medicina da cura do câncer, ou do ebola, e coisas assim. Do mesmo modo que a gente olha para o desenvolvimento dos direitos das mulheres, nós temos obrigatoriamente reconhecer o avanço, o progresso dessa igualização, etc. Ao mesmo tempo que o horizonte adiante é sempre um horizonte um pouco mais nublado, é sempre um horizonte mais ameaçador, o horizonte ecológico, por exemplo, o horizonte do buraco de ozônio, o horizonte do esgotamento dos recursos, do excesso de população, da impossibilidade do mundo sustentar o padrão de consumo que nós temos hoje, que constitui toda uma pauta negativa em relação ao futuro. Então, se no século XIX havia um futuro que se desejava ardentemente que chegasse logo, a ideia de aceleração do tempo, que a própria noção de revolução traz, a revolução é isso, a aceleração do tempo, no sentido do atingimento desse futuro, nós estaríamos hoje com um certo receio, eventualmente, eu já formulei assim, não sei se eu formularia assim hoje também, um pouco na esteira do que o Hans-Urik Gumbres andou escrevendo nos textos dele, ele fala lá de um presente amplo de simultaneidades, como se nós estivéssemos ampliando o nosso presente, empurrando o futuro mais para frente, eu não quero acelerar o tempo para chegar logo no futuro, eu quero que esse futuro não chegue, eu quero que esse presente se perpetue mais, ainda que aprofundado, ainda que melhorado, ainda que, do mesmo modo que as experiências do passado se tornam também não coisas para serem abandonadas, para serem esquecidas, mas para serem saboreadas, retrasidas, para o mundo contemporâneo. Um sintoma disso seria, por exemplo, toda a reproposição da noção de república, que era uma noção que até outro dia tinha sido esquecida, pela teoria política e pelo discurso político, era uma noção que estava ausente, quer dizer, não a república como forma de governo, a república como alguma coisa da ordem da cidade, do civismo, da participação e todas essas coisas que aconteceram a partir dos anos 80, que é uma reposição de um conceito clássico, ainda que em um contexto diferente, e toda uma enorme produção de recuperação, digamos assim, de um conceito dessa natureza, que talvez nos anos 50 fosse impensável, fosse impensável ainda que saindo da segunda guerra. Ou se nós pensarmos no âmbito das vanguardas dos anos 20 e 30, quando os diversos movimentos fascistas ou nazistas ou comunistas ou outros se punham como produtores ainda de uma revolução, de um mundo novo, de um mundo radicalmente diferente, não mais numa concepção de história necessariamente progressista, mas de qualquer maneira de um mundo dessa natureza. Eu acabei falando dessas coisas e eu trouxe aqui quatro textos ou cinco que é sintoma de quem não sabe o que vai falar, que era bem o meu caso, e acabei falando uma sexta coisa e eu acho que eu agora fiquei um pouco perdido sobre como seguir, mas eu acho que eu posso seguir, talvez, tentando pensar alguns elementos do que seria esse conceito de uma história universal que me parece que estamos no limite dele. Claramente, os historiadores não escrevem mais história universal, não existe isso. Se você chegar na livraria e tiver uma história universal, pode ver que não foi o historiador que escreveu. Certamente, alguém que tem uma ideia muito interessante sobre o mundo vai lá e consegue narrar a aventura humana na Terra em 500 páginas, mais ou menos 600 páginas, consegue fazer. Mas eu não estou pensando só nos historiadores, eu estou pensando até mais particularmente na teoria política, na teoria social, o que significa agir, por exemplo, nesse contexto diferente. eu montei uma espécie de um modelito para ser trabalhado e ser questionado, porque isso é uma pesquisa que tem muitas perninhas. Uma delas é procurar quando é que começa a se falar de história universal ou de se falar de coisas que nós poderíamos aproximar com história universal. Isso, digamos assim, é um componente propriamente historiográfico da pesquisa. Ao tentar definir um pouco a história universal como um modelo de funcionamento, de pensamento melhor acerca dessa história que se constitui a partir do final do século XVIII. E a outra é pensar contemporaneamente o que a gente pode fazer com isso ou não. Eu queria ler para vocês, então, alguns trechos do que me pareceram elementos que precisam ser trabalhados e retrabalhados. Esse aqui, acho que tem três anos, esse ou dois. mas que apontavam para uma certa, para certos elementos, digamos, do modelo mais duro dessa, do modelo mais duro da história universal, digamos assim. Então, são pontos que podem ser relevantes para compreendermos essa crença especificamente moderna de uma história universal. Bom, em primeiro lugar, a noção de que existe uma tal história universal, que eventualmente nos parece óbvia, mas historicamente certamente não é, porque ela não existia até outro dia. Insisto nisso. Isto é, que existe um processo temporal que envolve toda a humanidade. daquelas histórias no plural que caracterizavam a historiografia clássica, né? Pensemos aqui em Maquiavel, para falar da nossa referência comum, história de Florença, ou em Guitiardini, história da Itália, história de Florença. Então, a história de alguma coisa, são muitas histórias, né? daquelas histórias no plural que caracterizavam a historiografia clássica, chegamos aqui a uma concepção moderna da possibilidade mesmo da necessidade racional de falarmos de uma história assim com um H maiúsculo, enunciada como um singular coletivo. Esse é um termo de Kozelek, né? Que vai exatamente marcar que a passagem do século XVIII para o século XIX, ele estabelece ali nas linguagens europeias entre 1750 e 1880, 1850, né? É um momento em que, correspondendo à própria democratização do mundo social, a ultrapassagem das estruturas hierárquicas da sociedade do antigo regime, que há um imenso movimento de simplificação, de singularização da linguagem. Então, em vez de falarmos de direitos, vamos falar de direitos, em vez de falarmos de liberdades, vamos falar de liberdade, em vez de falar de homens, vamos falar de humanidade, assim sucessivamente, isso também alcança a história com H maiúsculo como enunciado, como singular coletivo, e que não é a soma de todas as histórias, é uma outra coisa, né? Além de somar todas as histórias, ela torna essas histórias uma outra coisa, né? Droysen tem uma passagem que ele diz, além das histórias, existe a história, né? Ele diz, além de. Nesse novo registro, os eventos perdem a sua dignidade própria, o seu valor intrínseco, isso é bem, Ana Arendt, o seu valor intrínseco para serem apreciados apenas na medida em que fazem mover a cadeia da causalidade que produzem o futuro do presente. Subjacente a essa proposição, há uma transformação na concepção da própria autorreferência humana. A humanidade se define como aquela que caminha avançando no tempo, do passado em direção ao futuro, saindo de um estado primitivo de barbárie para outro de civilização ou assemelhado. Eu acho interessante essa noção da humanidade que caminha no tempo, né? E pensei que talvez isso pudesse ser pensado também como uma espécie de uma espécie de esvaziamento do lugar espacial do corpo, né? Que talvez esteja presente, por exemplo, na filosofia de Descartes, na noção de Cogito, não é? Esse Cogito não precisa de um espaço definido, um corpo definido, né? É uma mente, é uma consciência, né? Que pode existir temporalmente. A passagem do tempo, ela não é mais uma circunstância natural que pode ser marcada por uma cronologia física, os dias, os meses, os anos. Na verdade, existe progresso moral, né? Ou pode existir progresso moral. E por isso, a história da humanidade deve ser dividida em períodos, cada um deles com uma determinada cor, um determinado significado que o diferencia dos demais períodos. Então, nós começamos a falar de história e ao contrário da cronologia, né? Que são os anos, né? Nós começamos a falar, na verdade, desde o Renascimento, o Ocidente começa a falar desde o Renascimento, em Idade Média, né? A Idade Média é aquela que fica entre o nosso mundo e o mundo dos antigos. Isso é o início de uma periodização, quer dizer, não é apenas uma cronologia, não é apenas uma passagem física do tempo, né? Que a gente pode marcar ano a ano, mas são períodos que têm uma fisionomia própria, né? E nós começamos a falar de Renascimento, de Iluminismo, né? De Romantismo, de esses ismos todos, né? Que de algum modo apontam nesse sentido. Um período desse pode ter 20 anos, pode ter 150 anos, pode ter 300 anos, isso não importa muito. mas começamos a dar unidade, isso que eu estou chamando de cor aqui, um pouco seguindo a coisa romântica, uma certa cor a esses períodos. É como se o tempo ganhasse vida, ganhasse conteúdo próprio e deixasse de ser uma marcação astronômica ou dinástica. E esse é o fenômeno que a teoria da história chama de temporalização. Em segundo lugar, poderíamos dizer que o processo de desenvolvimento ou de evolução descrito pela história universal é regulado por algum tipo de motor, em geral um motor imóvel, que o faz dirigir-se de uma certa maneira. Esse motor pode ser, por exemplo, a natureza humana, a faculdade da perfectibilidade, o autoconhecimento do espírito, a luta de classes, a insociável sociabilidade, etc. Isso quer dizer que a história, enquanto conjunto dos fatos humanos no tempo, ela não é caótica, ela se constitui como um processo de evolução gradual da humanidade. Aqui a gente teria que fazer muitas diferenças, evidentemente. Eu falei daqui da insociável sociabilidade kantiana, que obviamente é uma postulação em relação à natureza da natureza humana, mas não é algo que ordene a história do ponto de vista do conhecimento do seu futuro, pelo contrário. Mas é algo a partir do qual se pode propor uma perspectiva consoladora, que dê sentido ético à história que de per se não tem sentido. Em outros termos, Kant não está falando de uma regulação ontológica da história, ele está falando de uma proposição ética, finalista, que permita dar sentido a algo que, olhado do ponto de vista da observação, é puro caos, é pura violência, é iniquidade. É diferente, evidentemente, de Hegel ou de Marx, que estão falando num registro de ordenamento dessa ontologia, diferente de um condorcê, que quando diz que a natureza humana tem uma capacidade distinta de todas as espécies, que é aquela de associar sensação à linguagem, sensação à nome, sensação à palavra, e criar a linguagem, e com isso ela consegue ensinar aos seus filhos alguma coisa distinta daquilo que os animais ensinam aos seus filhos, de modo que os animais repetem sistematicamente o seu instinto, e nós sempre saberemos o que o filho de uma cachorra fará, porque ele falar a mesma coisa que a cachorra, a zebra, e assim sucessivamente, enquanto que o ser humano é diferente disso exatamente porque ele tem essa capacidade não apenas de associar sensações a palavras, mas de associar a signos, e daí as palavras, mas a capacidade é associar palavras a palavras, a palavras a palavras, e aí constituir a linguagem, e isso transforma uma espécie em alguma coisa que progride, há um motor imóvel ali que faz parte do próprio hardware, da natureza humana, e que faz com que você possa, de algum modo, antecipar o futuro pela via do conhecimento desse motor. Logo, há em algumas versões, ou nas versões mais, eu diria duras, duras parece que é uma coisa ruim, mais próximas de um modelo talvez cientificista ou filosoficamente ordenado em relação a sua ontologia, há uma ordem inteligível da história que é o resultado do desenvolvimento necessário daquele motor. E se há ordem, é razoável que se busque o sentido da história com frequência associado a alguma versão do progresso. Sabemos que no final do século XIX isso também se associa a noções de decadeza. O termo sentido da história nesse contexto quer dizer simultaneamente direção e significado. Porque a história nos ordenada nos leva a algum lugar, a uma meta, a um telos, e o caminhar em direção a este fim confere ao conjunto do processo o seu conteúdo significativo. Daí se falar, por exemplo, que a história é a marcha da humanidade em direção à felicidade ou à liberdade, ou que é na linguagem hegeliana a autobiografia do espírito. Então, não só aponta a direção para onde vamos, mas essa direção ela dá sentido a tudo que vem antes. Então, o conteúdo da história é definido como o percurso que nos leva lá, à aquele telos. Isso significaria, em terceiro lugar, que a história existe em si mesma e que tem uma dinâmica e um movimento intrínsecos, a despeito da consciência que os seres humanos têm um disso, sejam eles historiadores ou não. Trata-se, nesse sentido, da autonomização ontológica da história que se torna uma dimensão própria ao ser, de modo que não se pode mais compreender aquilo que se é, senão pela via do conhecimento do processo que o constitui, que constitui o ser. É a história em si mesma e não a história necessariamente narrada. Mesmo que ela não seja narrada, a história existe e opera. É assim que as versões modernas e científicas da história nos falam da história. A história independe do historiador ou do narrador. O narrador vai conhecer aquilo que aconteceu, mas aquilo que aconteceu acontece a despeito da narração. E se há uma lógica produzindo um desenvolvimento, aquele desenvolvimento pode ou não ser conhecido pelo narrador. Eu diria até, correndo o risco de uma generalização também um pouco irresponsável, que toda a filosofia da história do século XVIII e do século XIX de algum modo operam nesse registro no seguinte sentido. A história até aqui, a história dos homens, a história conhecida, a história narrada, a historiografia, as histórias no plural, como se dizia então até o final do século XVIII, essas histórias na verdade revelavam, sem que nós o soubéssemos, um conjunto de forças que são intrínsecas, a natureza humana ou que são intrínsecas às formas das relações sociais ou são intrínsecas sei lá o quê. E que, portanto, a despeito da inconsciência humana acerca delas, elas operaram assim. O segundo discurso de Rousseau é isso. Quer dizer, os homens progridem porque a natureza humana tem a faculdade do aperfeiçoamento, da perfectibilidade, na verdade, da perfectibilidade, e essa faculdade, na medida em que encontra ao acaso os seus obstáculos, ela produz um avanço, ela produz uma invenção, ela produz uma capacidade nova de ultrapassar aqueles obstáculos e isso produz o progresso, isso produz a linguagem, isso produz a sociedade, isso produz a desigualdade, isso produz também ele não fala em civilização, ele produz o mundo da politesse, o mundo, a sociedade que ele conhece, a sociedade de corte, mas isso se dá um pouco ao acaso, isso não se deu por planejamento de ninguém, isso se deu de modo inconsciente, mas agora estamos em condições de olhando para trás reconhecer que isto tudo aconteceu, porque há algo na natureza humana que produz este acontecimento. Essa estrutura, argumentativa, me parece a estrutura de toda a filosofia da história. Estamos num ponto aqui, Hegel é absolutamente explícito em relação a isso, Marx é absolutamente explícito em relação a isso, estamos num ponto da própria história que permite com que emerge uma consciência que reflita sobre a própria história e reconheça sua autonomia ontológica e seus modos de desenvolvimento, de modo tal que agora podemos produzir uma ciência da história ou uma filosofia da história. E podemos, o próprio desenvolvimento da história, para falar em termos hegelianos, produziu um sujeito, produziu um ser capaz de tomar consciência da sua própria história, que ele vivia, que ele sofria, mas que ele não conhecia, que ele não era capaz de desvendar. E agora ele chega ao ponto de desvendar aquilo que faz com que a história se mova e que nos traga até aqui. E é nesse contexto que nós vamos começar a falar sobre o fim da história. O fim da história é que as coisas vão parar de acontecer, é que as coisas vão parar de acontecer tal como elas aconteciam, seja a partir de um luto de classes que não se reconhecia como luto de classes, seja a partir de um espírito que se desenvolvia sem conhecer a si próprio como espírito, se reconhecer como espírito do mundo, espírito universal, seja uma natureza humana que agora reconhece a si própria, não apenas reconhece o mundo, não apenas produz as leis de Newton para explicar a gravitação universal, mas consegue agora produzir o conhecimento, o autoconhecimento de si mesmo, não apenas como natureza estática, como corpo, como medicina, mas a natureza temporal do seu próprio desenvolvimento e da humanidade como um todo. A unidade epistemológica entre natureza e cultura de que falava Cassia, por exemplo, pode se aplicar aqui ao desenvolvimento da história. Então, é a história em si mesma e não necessariamente a história narrada. Noções como história natural da humanidade, isso é escocês, a astúcia da razão, Hegel, contradições necessárias em desenvolvimento de forços produtivos em relação à produção são expressões da crença na existência deste processo que opera independentemente dos homens o saberem ou o desejarem. Em algumas variações desse tema, a história pode se tornar em seu desenrolar inexorável, a juíza última da verdade ou da validade de todas as proposições. É interessante que em algumas dimensões o que é justo passa a ser identificado com aquilo que está de acordo com o desenvolvimento do futuro. eu acho que sou eu mesmo, viu, Romano? O problema é meu mesmo. Estão saindo aqui os fogarelos aqui. Eu fico pensando no sentido da famosa frase de Fidel Castro perante o tribunal da ditadura de Fulgêncio Batista, a história me absorverá. Como se a capacidade de julgar a corte, a verdadeira corte, não é aquela que está ali na frente de Fidel Castro, mas sim, não é nem da responsabilidade do historiador, mas é do próprio processo histórico. O processo histórico absorverá Fidel Castro, mostrará que Fidel Castro tem razão. É disso que ele está falando no discurso dele. Então, o processo que se desenvolve é a despeito dessa consciência que possamos ter dele. Bom, aqui tem umas coisas que eu vou pular. Em quarto lugar, se nós formos dotados de instrumentos adequados, a direção desse processo poderia vir a ser devidamente conhecida pela ciência e de posse desse conhecimento, os homens poderiam agir no presente para acelerar ou para retardar a sua realização. A metáfora marxiana da violência como parteira da história é bastante significativa desse registro, pois a revolução, pensada em uma perspectiva macro histórica, da história universal, portanto, ela não cria nem inventa o novo, ela apenas dá passagem a algo que já está sendo gestado há tempos. A ideia de parteira aqui, ela permite com que venha à luz alguma coisa que já está inscrita na própria história, no próprio processo, que é autônomo em relação à própria revolução. Toqueville diria que acontecerá mesmo que não haja revolução, mas é isso que ele diz sobre a revolução francesa, se aquilo não acontecesse, o resultado ia ser parecido um pouco menos centralizador, um pouco menos despótico, mas de qualquer maneira aconteceria assim mesmo, porque isso é um processo que funciona a despeito da vontade dos homens de realizá-lo ou não. Ainda que a violência revolucionária possa ser considerada necessária neste ou naquele contexto, o que virá à luz só virá porque a história já se encontrava grávida desse futuro. O conhecimento da direção do tempo histórico, a partir da apropriação racional do seu motor, confere um fundamento à ação política na medida em que o futuro passa a ser apreendido como a extensão temporal da lógica do processo, da marcha da história. Nesse sentido, a ação humana constrói o futuro no presente a partir da vontade esclarecida pelo processo da história universal. Aqui e só aqui, termos como progressista e conservador, revolucionário e revolucionário, receberam os seus significados modernos. Então, só aqui no final do século XVIII que começa a fazer sentido você falar nisso. Quem é o progressista e quem é o reacionário progressista é aquele que está de acordo com o desenvolvimento da história. o reacionário é aquele que quer impedir ou retardar esse desenvolvimento da história. Em quinto lugar, se anuncia uma estrutura temporal bastante diversa daquela que nós reconhecemos, por exemplo, em Maquiavel, no modelo clássico, uma história mestre da vida. Se ali o horizonte de expectativas futuras estava preenchido pela coleção das experiências passadas, eternizadas pelo historiador retórico, aqui a noção de progresso ou de processo faz o futuro descolar-se do passado de modo que o horizonte de expectativas pode abrigar algo inteiramente novo. A novidade radical na história mundana é pensada pela primeira vez e a autoimagem jacobina da Revolução Francesa como um momento inaugural de um mundo inteiramente novo pode ser tida como a expressão paradigmática dessa novidade, da possibilidade da criação de um mundo radicalmente novo que rompe com o passado. Na dramática expressão de Toqueville, quando o passado não ilumina mais o futuro, a mente humana caminha nas trevas. Nesse registro, poderíamos conceber as filosofias da história como espécies de mecanismos de autoproteção contra o abismo do radicalmente novo que se abre nessa estrutura temporal, como uma espécie de tentativa de controle da abertura do futuro ao desconhecido que se inaugura no mundo moderno. É muito interessante que, embora essas filosofias estejam sendo pensadas já desde meados do século XVIII ou até antes nós pensarmos em Vico, mas elas ganharão uma propulsão imensa com a própria Revolução Francesa, como se o abismo da Revolução Francesa da possibilidade de você produzir pela via da ação uma ruptura. Essa é a autoimagem, especialmente Jacobina, mas não só da Revolução. Uma ruptura com todo o passado, então você começa o calendário de novo, ano 1, começou outra coisa, você divide o território de outra maneira, você ultrapassa o passado, você deixa o passado para trás. Esse elemento da ruptura produz um tamanho abismo que a sensação que eu tenho é que as filosofias da história veem um pouco como socorro a esse abismo, uma certa tentativa de reintroduzir não apenas a Revolução Francesa no processo, Guizot faz isso e diz isso explicitamente, que ele está fazendo isso, Guizot foi professor de Toqueville, diz isso, na Sorbonne, diz isso explicitamente, que é isso que ele está fazendo com a Revolução Francesa, ele quer tirar da Revolução Francesa o caráter de absurdo, o caráter de coisa muito extravagante, como eu acho que as filosofias da história em geral acabam fazendo isso, que incorporam esses acontecimentos que do ponto de vista de quem os vive é algo extravagante, extraordinário e completamente inesperado e tentam de algum modo reintroduzir isso dentro de um processo e isso ganha uma racionalia, uma explicação que acaba produzindo uma espécie de remédio, de autoproteção dessa referência humana em relação ao abismo criado pela ruptura com a tradição. E altera-se então aqui a relação entre passado, presente e futuro. Nesse modelo da história universal constituída no final do século XVIII, desenvolvido ao longo do século XIX, e acho que vigente de modo muito presente até certamente a Primeira Guerra Mundial, quando não depois, ainda no âmbito do socialismo, certamente depois, e não só no âmbito do socialismo, o passado seria aquilo que nós queremos e devemos deixar para trás. O passado é algo do qual a gente tem que se distanciar, não apenas temporalmente, mas do ponto de vista da sua própria qualidade. O passado não é algo para ser repetido, o passado é algo para ser ultrapassado, para ser deixado para trás. O futuro é a dimensão para onde nós deveríamos ir, ir com um desejo intenso, posfundado na certeza de que caminhamos para um mundo melhor, pelo menos nas teorias que não são as da decadência. E o presente seria o transitório, o átimo, o fugaz, um instante imperceptivelmente breve, vai dizer o Baudelaire, no qual nós praticamente pisamos com o pé para dar um passo seguinte já adiante no tempo. Então, o presente se torna algo absolutamente passageiro, passageiro. e do ponto de vista da maior parte dessas utopias e filosofias, o que importa é nós alcançarmos o mais rapidamente possível o futuro. Há um conjunto de outras características que nós poderíamos aqui desenvolver e há coisas que talvez em algumas versões se tornem graves do ponto de vista, digamos, políticos. então eu vou só a título de perguntas e provocações. Se nós pensarmos sempre a partir desse modelo e da sua maneira mais dura, se há uma história universal, o que é aquilo que não se comporta de acordo com essa história universal? Se o sujeito da história é a humanidade, quem é ou o que é aquele que não se ajusta aos propósitos implícitos ou conhecidos da história universal? É o que? É o não humano? Se eu conheço racionalmente para onde caminha a humanidade, o que fazer com aqueles que são remitentes a esse caminho? Eu acho que nós chegaríamos aqui rapidamente a um conjunto de justificativas ideológicas para a dominação, para a exclusão, para a eliminação de grupos humanos, mesmo de nações inteiras, em nome do desenvolvimento da história universal e da razão que a faz mover. Mas eu sei que é imprudente generalizar qualquer coisa aqui nesse momento. Também seria interessante, acho que está na hora de parar, né, César? Também seria interessante a gente pensar que desde os primeiros momentos da elaboração dessa perspectiva, já no século XVIII, já se encontra reações a ela, quer dizer, ela não é uma perspectiva, eu falando assim, parece que todo mundo estava de acordo com isso, não, absolutamente não. Desde o momento que Kant está formulando isso, Hamann e Herder estão, por exemplo, na mesma Alemanha, discutindo com Kant e dizendo, olha, isso aqui é uma racionalização, uma abstração da história que não cabe no mundo em que os povos são todos eles muito diferentes e a primavera de Deus tem lugar para o florescimento de todas as flores, das flores as mais diferentes, o jardim de Deus é plural, etc. E os caminhos são todos eles muito diferentes e o centro de gravidade de cada nação se encontra no seu próprio interior. Isso é, isso acaba associado depois ao conservadorismo, ao nacionalismo, a Isaia Berle, Vico e Herder, isso é o conservadorismo. Obviamente, desde esse iniciozinho da formulação desse conceito mais abrangente e abstrato, de uma história universal que pretende representar não apenas no discurso, mas como ontologia mesmo ordenada o desenvolvimento da humanidade, que ele já vem sofrendo um conjunto de críticas. O romantismo criticou muito esse tipo de perspectiva. Toqueville, como eu disse mesmo a vocês aqui no início da fala, embora Toqueville esteja dentro de uma perspectiva de história universal, ele já chama a atenção que é uma história universal do Ocidente, ele não chama Ocidente, ele chama, é uma história universal do universo cristão, ele já está reduzindo aquilo ao mundo europeu e as suas colônias mais imediatas. ele já é crítico em relação a isso, mas ele não consegue pensar fora disso, ele é crítico, mas pensa dentro. Quer dizer, o modo pelo qual ele concebe o desenvolvimento da Revolução Democrática é um modo dessa natureza, embora ele chame a atenção para esses problemas e do âmbito do ponto de vista da historiografia, certamente muita crítica em relação a isso. Tanto em relação, a sensação que eu tenho que as tentativas dos historiadores de se afastarem da filosofia da história, de Hegel em particular, são quase todas elas muito fracassadas, pelo menos até o último terço do século XIX. Quando autores como Jacob Burckert ou Roedtzinga, autores que nós associaremos à noção de história da cultura, começam a pensar a história não mais como uma sequência lógica, não só cronológica, mas lógica, do desenvolvimento causal das coisas, mas começam a pensar a história sincrônica. Então, a história da cultura do Renascimento de Burckert, por exemplo, publicada em português, ela tenta aprender o Renascimento como uma espécie de totalidade, ainda tem a linguagem do espírito, que é hegeliana, mas não é só hegeliana, é alemã do período, a linguagem do espírito do Renascimento, mas esse espírito não é aprendido numa história cronológica. Então, você pode ler o livro do Burckert independentemente da ordem do capítulo, porque aquilo não é uma sequência causal de coisas que se sucedem, é uma trama intertextual, nós diríamos hoje, em que os capítulos se autoreferem uns aos outros, tentando formar uma imagem. Tem uma aluna, uma ex-aluna minha, na PUC, que fez um belo trabalho uma vez para mim, e ela lê o Burckert dizer sim e ela dizia no trabalho dela, o Burckert trabalha como a geração mais nova não vai entender isso, porque eu nunca vi um laboratório de fotografia, é tudo digital para vocês, já sai revelado, mas é como um laboratório de fotografia, que você tirava a fotografia, botava o papel dentro do revelador e aquela imagem ia subindo, ia se definindo nos vários lugares do papel ao mesmo tempo e ganhando definição, até que tinha um momento que você tem que tirar o papel do revelador e botar no fixador, que é o momento que o fotógrafo escolhe que a sua fotografia está boa e que Burckert um pouco trabalharia sim, você vai lendo as várias partes e no final você tem uma fotografia do Renascimento sem estar preocupado com o que veio antes e com o que veio depois, quer dizer, quais são as consequências ou quais são as causas da montagem daquele mundo, daquele Renascimento Italiano, que ele quer aprender o que existe ali, o espírito daquele lugar, a cultura daquele lugar, em franca oposição e clara oposição à filosofia da história, especialmente à filosofia hegeliana da história. Então, tem toda uma história também da crítica dessa história universal, mas eu tenho a sensação, eu até outro dia achava que a Segunda Guerra que tinha produzido um, digamos, uma descrença radical em relação a essa ideia, especialmente a sua versão associada à noção de progresso da humanidade, mas cada vez mais eu me convenço que isso está na Primeira Guerra, quer dizer, quando a gente lê um texto como o texto de Freud, das reflexões atuais, sobre a guerra e a morte, de 1915, a guerra acabou de começar, a guerra começa em agosto de 1914, Freud está escrevendo isso no início de 1915, alguns meses depois, já é absolutamente claro, ele fala de que o choque da consciência europeia em relação àquela guerra, porque àquela altura já está claro que aquela guerra é uma guerra terrível, tão ou mais terrível do que guerras anteriores que se consideravam coisas de bárbaros, coisas de povos não civilizados, e que nações civilizadas jamais trocariam, teriam uma guerra daquela natureza, teriam conflitos, sim, localizados na fronteira para definir a superioridade, onde é que está o Sácio, onde é que está a Lorena, coisas desse tipo, mas uma guerra dessa extensão que não reconhece a diferença entre soldados fardados e civis, que não reconhece o direito dos serviços médicos de recolherem os médicos que usam todo tipo de arma, de todo tipo, inclusive os gases letais, que como diz o Ernst Jünger, mata como um fenômeno meteorológico. Então Freud fala da desilusão, ele fala da desilusão, que é uma desilusão que na verdade não tinha razão de ser do ponto de vista da psicanálise, porque aquilo é uma ilusão civilizatória, acreditar que os seres humanos, a humanidade, seria capaz justamente de sublimar os seus instintos mais primeiros, as suas pulsões primitivas pela via do desenvolvimento de uma civilização, uma civilização na verdade e a repressão permanente e constante dessas pulsões e exige dos indivíduos um excesso de autocontrole que no momento desse da guerra simplesmente aparece. Então se a gente lê Max Weber, se a gente lê em suma, essa literatura aí dos anos 17, 18, 19, 20, 30, é uma literatura que põe em xeque muito claramente toda essa perspectiva. Ainda que, às vezes acho que ainda antes da Segunda Guerra, ainda existe alguma noção de que alguma coisa ainda pode acontecer aqui a partir da paz entre as nações, da Liga das Nações, etc. É óbvio que existem outros, antes de um guerra e um, eu citei agora, porque eu acabo de ler mais uma vez a mobilização total, que estão dizendo, olha, o que o progresso trouxe não era aquilo que normalmente se pensava que ele traria, o que o progresso trouxe foi a capacidade de racionalidade, de racionalização da vida produtiva e da vida social em geral, de modo a produzir uma única corrente elétrica da mobilização de toda a sociedade para uma finalidade só. E por isso a Alemanha perdeu a guerra, porque a Alemanha não foi capaz da mobilização total. Ela foi ainda na sua forma monárquica, na sua forma de associação ainda entre a coroa e o exército, sem envolver completamente a sociedade civil, as mulheres e as crianças, diz o Jünger, o bebê que nasceu na cadeia produtiva que produz a guerra, a Alemanha não foi capaz de vencer por causa disso. E os Estados Unidos, que tem uma constituição, tem os direitos individuais, que tem, etc., foi capaz de tomar medidas de mobilização total que nenhum Estado militar teria a capacidade de fazer isso no mundo europeu. Por isso eles ganharam a guerra. Mas deixa estar, porque os alemães se purgaram e vão voltar. Ele está dizendo isso em 1929, mobilização total. Não sei se o Jünger era nazista, mas os nazistas eram hüngerianos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí eu acho que, de fato, eu não sei, não sei o que eu falo mais. Isso aqui é como se fosse um modelo, às vezes ele é formalizado demais, eu sei, que me permitisse pensar o que nós estamos experimentando aqui hoje. nós estamos experimentando uma ação que signifique a aceleração do tempo em direção a um telos que nós conhecemos. Onde estamos fazendo isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu fico me perguntando. Nós temos uma relação com o passado, que é uma relação de abandonar o passado, de esquecer, de ultrapassar, de não querer mais o passado. ou nós estamos muito mais porosos em relação ao passado. Quer dizer, estamos pensando essas coisas. Obviamente que tudo isso é do ponto de vista da nossa expectativa agora, nesse exato momento. porque o futuro e o passado são sempre presentes. Isso quem ensinou foi Santo Agostinho. Santo Agostinho nas suas confissões vai dizer isso. O futuro não tem existência. Como o passado não tem existência. O passado só tem existência na memória. Na verdade, nas palavras que ficam na memória. e o futuro só tem existência na esperança. Mas tanto a memória quanto a esperança são presentes. São presentes. São atuais. São de agora. Então, não sei, a ideia seria se eu tivesse capacidade de desenvolver isso. Isso é uma pesquisa muito difícil de fazer empiricamente, evidentemente. Começar a pensar como é que o futuro tem sido pensado hoje. Em muitos grupos diferentes, em muitos lugares diferentes, em perspectivas diferentes. O que significa o futuro para Evo Morales, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu me faço e acho interessante de se fazer. O que significa para os nossos candidatos assistindo ali as campanhas? O que é futuro? Em suma, o que para nós é esse horizonte de expectativa que está posto aqui? Eu sei que também é muito difícil falar nesse registro da humanidade. como também é muito difícil falar no registro das classes, como é muito difícil falar em muitos outros registros. Mas, em suma, dentro do que é possível pensar em sintomas que têm a ver com isso. Não sei. acho que está bom. Não é assim? Acho que cheiro, pô. mais mesmo que vá. Obrigado.